Olá, o TV Campos Entrevista de hoje está no ar. Em 2003, o Ministério do Esporte criou o projeto Esporte e Lazer na Cidade, o PELC, com a finalidade de desenvolver uma proposta de política pública e social que atenda as necessidades do esporte recreativo e de lazer da população. Neste ano de 2013, um dos núcleos do projeto será implementado aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Para falar sobre a implantação do projeto, eu recebo o professor Rosalvo Luiz Savitsky, coordenador pedagógico do programa e vice-diretor do Centro de Educação Física e Desportos aqui da PSM. Seja bem-vindo, professor. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar sobre o PELC, o Programa do Esporte e Lazer na Cidade, que nós estamos implementando aqui na UFSM, juntamente com outros municípios vizinhos do entorno da universidade. Professor, o projeto é composto por três núcleos. Qual deles será implementado aqui na UFSM? Nós iremos implementar um no Distrito da Palma, um núcleo no Distrito da Palma, que vai trabalhar basicamente na Escola Tancredo Pena de Moraes, escola municipal, junto com o quilombo da Pena, ao lado da escola, e com as comunidades do entorno ali, Santa Terezinha, Nossa Senhora das Dores, na própria superprefeitura ali da Palma também vai ter um núcleo. E o outro núcleo será no município de Vestinga Seca, onde é que nós trabalharemos com o quilombo São Miguel e o quilombo dos Martiminianos e mais as comunidades do entorno desses dois quilombo lá no município de Vestinga. Que atividades que serão desenvolvidas nesse projeto? Basicamente, o início, a implementação do projeto, a gente vai trabalhar com o esporte e lazer, que é a essência do projeto. Vamos trabalhar com música, basicamente percussão, dança afro, com grupos de idosos, com grupos de doenças degenerativas, diabetes, hipertensos. E, principalmente, a ideia é oferecer para essas comunidades que, historicamente, foram alijadas de todas as políticas públicas em esporte e lazer. E, nesse sentido, é que nós estamos envolvidos em querer que esse projeto aconteça lá nas comunidades. Professor, como lidar com comunidades que têm uma cultura tão diversificada? Olha, está sendo um desafio interessante. Ou seja, nós, da universidade, normalmente não se tem discutido esse tipo de população. Esses povos tradicionais passam muito pouco durante o período de formação. Então, a universidade tem, eu acredito que é importante, algumas responsabilidades também, no sentido de dar alguns retornos aonde que ela está inserida, com a comunidade que ela está inserida. E, principalmente, que essas ações que vão acontecer junto à comunidade, isso possa voltar e responder para dentro dos cursos de graduação e dentro dos cursos de especialização, nos programas de pós-graduação. E que isso possa ser produzido conhecimento e que a universidade venha aprender com essas populações, no sentido do resgate da cultura, resgate da culinária, das crenças religiosas, da questão da dança. Então, tem muitas questões ainda que, para nós, dentro da universidade, ainda são poucas conhecidas. Principalmente ali no Centro de Educação Física, a gente tem pouco conhecimento sobre esse tipo de população. E uma questão interessante sobre o projeto é que o projeto será desenvolvido nas comunidades, né, professor? O objetivo principal é isso, ou seja, a gente trabalhar lá na comunidade e com a comunidade. Então, nós estamos aí, desde junho e julho do ano passado, gestando esse projeto com alguns alunos, a coordenadora geral, a Tatiana, e a coordenadora técnica, a professora Roberta. E nós estamos fazendo reuniões com as comunidades desde junho do ano passado. e nós fomos ouvir a comunidade no sentido de que nós não vamos lá com a ideia de que nós temos que dizer o que eles têm que fazer. O processo é inverso, ou seja, nós vamos agora, a partir da semana que vem, se inserir nessas comunidades e, a partir da inserção, é que a gente vai construir as ações que vão acontecer. Algumas coisas a gente já tem muito claro. Então, ou seja, por exemplo, a questão da música já é um pedido de todas, principalmente a percussão. A ginástica, o esporte, o trabalhar com grupos de idosos, a parte do lazer comunitário e, basicamente, pelo que a gente tem percebido, eles sentem uma necessidade muito grande de conviver em comunidade. Então, uma das essências do projeto é esse convívio comunitário e reunir a comunidade no sentido da reorganização e, principalmente, que a comunidade seja direcionada para a autonomia na perspectiva do esporte e do lazer. Então, a gente tem tido algumas experiências interessantes, alguns depoimentos interessantes, ou seja, que, ao longo da história dessa sociedade, muito pouco estiveram de política pública na área do esporte e lazer. O Estado não se faz presente com eles. Então, essa é uma demanda reprimida que tem e, nesse sentido, a gente está ocupando esse espaço, mas nós, enquanto universidade, temos a preocupação, basicamente, que isso que for acontecer lá, essa aprendizagem que a gente vai ter lá com as comunidades, tem que retornar para dentro da universidade, retornar para os cursos de graduação, para os cursos de pós-graduação, para qualificar a nossa formação e que nós possamos aprender sobre isso. Tamanha essa necessidade que o senhor me dizia agora há pouco, que é o primeiro projeto implementado aqui no sul do país, né? É, esse programa, ele é o primeiro programa que o Estado, que está acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul. É um projeto piloto e tem a possibilidade muito clara, até pelos contatos que a gente tem com o Ministério, de ser renovado, porque o projeto é para 14 meses, até abril de 2014, e com a possibilidade de ser renovado e, de repente, se tornar de fluxo contínuo, ou seja, um projeto permanente pelo Ministério do Esporte. E o que, para nós, foi uma grata surpresa que nós, a partir da inserção do projeto, nós ficamos sabendo de muitos outros quilombos que tem na região, dessas populações, que estão agora querendo entrar no projeto, mas nós não temos tamanho, por enquanto, porque é um projeto piloto. E essa continuidade do projeto é interessante justamente para abarcar esses outros núcleos que procuraram vocês, né, professor? Com certeza, e principalmente a nossa preocupação é que a gente possa produzir conhecimento e isso é o que nos move a continuar fazendo esse tipo de projeto com a comunidade. Então, são projetos sociais que, eles muito pouco passam na formação, na educação física, o que é você inserir a comunidade, você ir trabalhar com a comunidade, Então, você sai de um discurso teórico e vai para uma inserção prática para estabelecer uma relação entre teoria e prática. Professor, quem trabalhará nesse projeto diretamente serão acadêmicos? É, no primeiro momento vão ser 12 agentes sociais, são mais dois coordenadores, vai ser seis agentes sociais em cada comunidade, tanto no município de Ressinga, como no município de Santa Maria, e com a possibilidade de algumas contratações assistemáticas, que não são normais. Porque, por ser um projeto da universidade, os agentes sociais têm que ter vínculo com a universidade. Mas nós, na estruturação do projeto e na discussão com o ministério, a gente conseguiu comprovar para o ministério que nós necessitaríamos de algumas contratações assistemáticas. Então, por exemplo, vai surgir uma oficina de culinária. Nós não temos alguém que dá conta dessa culinária, principalmente dos povos tradicionais quilombolas e rurais. Então, vai ter que ser contratado alguém da comunidade. Há poucos dias, a gente, conversando lá, eles têm uma preocupação muito grande com o artesanato, porque é uma coisa que eles possam também ter um ganho com isso, aprender e ter um ganho com isso e um resgate cultural. Esses dias, nós estivemos no quilombo dos Marte Miniano e assistimos uma oficina de trança. Então, o pessoal ficou encantado, porque nós levamos o grupo da universidade, com a habilidade que eles têm de fazer trança. Então, isso faz parte da cultura deles e a gente não conhecia, e estamos aprendendo com isso. Professor, existe a intenção de fazer uma, digamos, interdisciplinaridade entre os povos rurais e os quilombolas? Está previsto no próprio projeto, a cada 40 a 60 dias, um grande evento nesses núcleos. E é onde a gente pretende, sim, fazer esse intercâmbio, reunir essas comunidades, no sentido de oferecer um evento esportivo, de lazer, de culinária, de degustação, artístico, de dança. O pessoal está, nós estamos nos organizando para isso, ou seja, a ideia é você fazer essa integração. E nós estamos tendo, assim, uma receptividade muito grande com a Prefeitura de Restinga, ou seja, eles já estão sendo parceiros no projeto, eles vão proporcionar todo o deslocamento dos agentes sociais para trabalhar nas comunidades, bem como a Prefeitura de Santa Maria. Então, eles estão sendo parceiros, porque basicamente isso seria uma função das prefeituras. Como eles não estão tendo, nesse momento, condição de atacar, eles estão entrando de parceiro no projeto e proporcionando esse tipo de atividade. Então, nós já tivemos duas, três reuniões com o prefeito de Restinga, aqui tivemos já com secretários de Santa Maria também, uma discussão de articulação, como é que nós podemos aproveitar isso, tendo a Prefeitura como parceira, nessa perspectiva. Outra questão interessante do projeto é que ele reforça a responsabilidade social da universidade, não é, professor? Basicamente é isso, ou seja, nós temos muito claro que a universidade tem que dar algumas respostas aonde ela está inserida. E essas são populações que estão na margem aqui da universidade. Algumas coisas interessantes, ou seja, a preocupação de tornar a universidade uma coisa possível para essas comunidades, que normalmente eles têm uma distância, ou seja, esses dias um perguntou, tá, mas a gente pode ir para a universidade também? Ou seja, tem uma distância muito grande ainda da universidade, tem um mito com a universidade, e a gente tornar essa questão da lei das cotas, uma coisa que nos chamou bastante atenção também, eles são extremamente politizados, tem formação, a discussão, não é qualquer assunto que tu pode ir lá discutir. Então, para mim e o grupo que está trabalhando nas reuniões, nós temos percebido uma aprendizagem muito grande nessa interação com esses povos. Professor, gostaria de saber de ti, qual a importância dessa inclusão de pessoas no esporte especificamente? Basicamente, a preocupação, eles têm práticas esportivas, algumas práticas, principalmente futebol, já acontecem nas próprias comunidades, mas o que é a preocupação maior? É você oferecer para a comunidade como um todo, porque normalmente quem pratica esporte nessas comunidades são os adultos, entre uma faixa etária limite, a criança muito pouco, os idosos quase nada, né? Então, a gente, a intenção é você oferecer, além do futebol, a possibilidade, se eles quiserem, outros tipos de práticas esportivas, bem como outras formas de manifestações do esporte e do lazer, que possam, principalmente, levar eles para autonomia em termos de prática de esporte e lazer, no sentido de que eles possam fazer sua autogestão em esporte e lazer, ter sua organização própria, sem uma dependência de que alguém vá lá e ser o articulador. Dentro do projeto se prevê isso, ou seja, todas as ações que a gente vai construir com a comunidade vem, atravessa junto a discussão da auto-organização deles lá, em termos de esporte e lazer, questão da qualidade de vida, o convívio comunitário, ajuda, cooperação um com o outro, são todas as questões que atravessam o projeto em si. Professor, você já citou algumas vezes aqui na nossa conversa, essa questão que eu vou abordar agora, mas é muito interessante também o fato de o projeto envolver todas as faixas etárias, não tem limite de faixa etária. É, a ideia e a essência desse PELC de povos tradicionais quilombolas e rurais, a ideia é nós trabalharmos, e o projeto, a essência do projeto é trabalhar com a criança, da criança até o idoso. Então, para nós vai ser um desafio, ou seja, trabalhar com essa diversidade de faixa etária, mas, ao mesmo tempo, vai ser um aprendizado significativo, porque vai trabalhar a mãe com o filho, o pai vai jogar esporte com o filho, são um convívio bem heterogêneo e bem diversificado, que vai possibilitar para os acadêmicos um espaço de aprendizagem significativo, e para a comunidade, eu tenho certeza, eles vão melhorar muito na parte afetiva deles, de relações interpessoais deles. Inclusive, para quebrar um pouco essa distância que existe com a universidade, é muito interessante essa formação dos jovens que esse projeto proporcionará, né, professor? E, principalmente, que tenha a possibilidade de contratar, em determinado momento, alguns da própria comunidade, no sentido de motivar eles que sejam os multiplicadores, lá na sua própria comunidade, porque nós temos percebido assim, em todas as comunidades, tem gente que trabalha com dança, tem gente que trabalha com esporte, tem gente que trabalha com artesanato, mas são ações ainda muito incipientes. Então, a gente quer institucionalizar essas ações, dar condições para que elas possam acontecer. E o que é mais importante para as comunidades, que todos os equipamentos, os materiais, o pagamento dos bolsistas, tudo isso é efetivado pela universidade, juntamente com o Ministério do Esporte. A comunidade não vai ter... o que nós estamos querendo da comunidade é a participação da comunidade em si. Professor, existe também a possibilidade deles fazerem visitas frequentes a cá, no futuro próximo, de repente, com um projeto mais a longo prazo? Com toda certeza. Tem a previsão de alguns sábados e domingos a gente fazer alguns eventos aqui, na própria universidade, porque a universidade tem vários projetos com os quilombos, são várias ações que tem e uma das questões que esse dia eu estava conversando com o professor do Direito e das Ciências Rurais, no sentido de nós reunirmos todas essas ações que estão acontecendo já com esses povos e a universidade se fazer presente como um todo, não só os pedaços, como diz o outro. Não, a universidade vai lá, vai trabalhar todos os centros que têm projetos, vão lá unificados, no sentido de que não vá cada semana um projeto acontecer. Então, a ideia é também, nesse sentido, quando você faz os macro-eventos, a gente reunir todas essas ações e ir lá trabalhar com a comunidade. Outra questão, cabe ressaltar aqui, que não é somente os acadêmicos de educação física que podem participar do projeto. Nós temos já um aluno da música, o Rafael, que vai trabalhar com percussão, ele vai começar no núcleo daqui do distrito de Palma e vai trabalhar um período, um turno na Palma e um turno no município de Restinga, porque basicamente, em todas as reuniões, a percussão é uma coisa, a música principalmente, é uma coisa muito presente. Professor, com que frequência ocorrerão esses encontros? Os encontros são semanais com a comunidade, todos os agentes vão fazer dois turnos na comunidade e isso basicamente será os sábados à tarde e domingo de manhã e alguns turnos, principalmente com os grupos de idosos e crianças, na parte da tarde, tarde e noite, que a gente chamaria, quando a comunidade, porque as ações vão acontecer quando a comunidade puder fazer, não quando nós pudermos fazer. É um processo inversivo, nós vamos trabalhar quando a comunidade está aberta e está com liberdade para fazer seu lazer e não quando nós queremos trabalhar. Então, basicamente, nós vamos trabalhar no final de semana. Professor, quem quiser procurar o projeto, que se interessar e tiver disponibilidade, pode conversar com você de que maneira? Pelo próprio Centro de Educação Física, procura o setor lá que trabalha, a Secretaria do Programa Esporte e Lazer, na Prefeitura de Restinga, na Secretaria de Ação Social, e agora nós estaremos instalando os núcleos aqui no Distrito da Palma. Então, é só procurar esse pessoal da Palma, ali da Escola Tancredo, que eles já têm todas as informações, Tancredo e Pena de Moraes, e na Superfeitura do Distrito da Palma e da comunidade do entorno. E em Restinga, é no núcleo lá de São Miguel, do Marte Miniano, o Espigão e a Serraria. São quatro núcleos que vai ter lá. E quem não participar desses núcleos pode procurar fazer sua inscrição, junto à Secretaria da Ação Social do município de Restinga, que está sendo uma parceira nesse momento para a implementação do projeto. Professor, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no TV Campus Entrevista, e desejar uma continuidade para o projeto que em próximos anos ele siga sendo desenvolvido aqui dentro da Universidade, juntamente com as comunidades. Nós é que agradecemos e estamos à disposição aí para outros embates e debates sobre essas atividades que para nós está sendo muito desafiadora no sentido de aprendermos com tudo isso. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho